A CIDADE NO BRASIL Entendido, entrando agora Acelerar, bravo entrou no destino Largar a arma Pronto O que você quer? Retorem! Alfa 1 interrompera a operação Tudo sob o comentário no telefone Ali O sacrifício é um mito grande Devir primeiro! Vem alguém de Moreira Simpulando A CIDADE NO BRASIL 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 Você é um nada. Vou te encontrar e acabar com você. Ter uma segunda chance. Isso eu prometo. Valeu pelo conselho. O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Claro. Vamos ser diretos. Lembra do seu nome? Meu nome é... Identificação. É. O seu corpo foi dor para nós ou iria para Arlington, infelizmente. Não estou pronto. Estou para o cemitério ainda. Eu morri para casa. Era alguém que ele morreu? Foram reivindicados pela família. Ajuda a superar mais rápido a dor. Você é o primeiro que conseguimos trazer de volta com o que ninguém mais tem. Uma segunda chance. Nossa. Não era o que eu esperava. Eu sou nas Forças Armadas. Soldados, assim como você. Envolvemos tudo. Desde a reconstrução exesquelética. Mas você, meu amigo. Mas você, meu amigo... Vem. Vou te mostrar. Claro. Corredo. Cacete. Deixa eu explicar. Coloque isso. De nanites. Catastroficos. Reconstruindo tecidos danificados. Isso aí está no meu... Só um órgão. Achamos que já era hora de tentar a transfusão de... Precisam de sua própria energia. E este laboratório fornece isso. Sendo gerado pelos nanites. Lutando contra um c... O rato acabou de morrer. Admite o ideal. É você. Você é o resultado ideal. Por que eu não me lembro de nada? Felizmente, tudo sobre você é secreto. Tudo isso está no passo de tênis. E aos meus 15 anos, eu tentei por focar em que eu poderia ser. Duas melhorias. Você já conheceu a Katie? Uma reconstrução traqueal da laringe depois e agora antes. O Tibis é forte. Até que um lança-mísseis iraquiano o cegou. Engrenagem que alimentam seus nervos óticos. E finalmente, Jimmy Dalton. Ex-fuzileiro na... Parte da equipe 6. Peguei o Bin Laden. Você e todos não. Aperfeiçoados. Aprimorados. De repente, eu preciso acordar. Deixá-lo se recuperar. Jimmy, leve ele para o quarto, por favor. Nossa, economizou. Meu trabalho, você vai descobrir. Até que tinta. Tinta. Dinta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto